bom dia galera beleza marcelo na área começando mais um vídeo pra vocês como vocês podem perceber que no cenário aqui é o cenário do sakura da kidei wakura começamos a gravar agora vou fazer o vídeo para o canal hoje estou de bicicleta resolvi compartilhar um pouco com vocês aqui a minha bicicletinha já estava mais de um ano parada está cheio de poeira mas vamos começar a andar de bicicleta esse ano novamente sem perder a forma e perdeu o foco que o japonês ali é tirando foto agora ele esqueceu ele tá vendo ali a capinha da bolsa da câmera dele vou largar ali tá eu vi ele mais pra frente vou avisar que a bolsinha da câmera dele está aqui e é isso galera só mostrar aqui pra você ouvir a câmera que pra vocês verem aqui tá ó virar a câmera tá bem bonito já filmei as carpinhas aí pra vocês é daqui um pouco vídeo já vai estar no ar hoje acordei cedo acordei 6 horas da manhã agora são 8 e 50 quase 9 horas eu tive que fazer umas coisas lá em casa lá vou subir aqui vocês verem melhor tá vendo ó ai caramba eu tô aqui em cima de uma mureta aqui ó onde que eu tô tá bem bonito bem bacana tá só pra matar cadê o bordão eu vou falar aí fala galera beleza marcelão na área é marcelão na área fica com vergonha agora a velha passou aqui do meu lado aqui e eu tô indo pra lá é nóis galera diretamente do japão as melhores imagens pra vocês beleza marcelão é foda marcelão traz vocês aqui pro japão literalmente tá eu tava gravando com o celular também agora por isso que a bateria do celular tá fraca eu vou fazer essa live aqui rapidinho aqui pra vocês espero que as imagens estejam é não esteja travando nem nada porque tá bem bacana acabei de ver uma senhora aqui ó ela tá ali atrás ele passa de bicicleta ali tá toda cor de rosa cabelo rosa óculos rosa tá igual marcelão aqui óculos vermelho e tudo mais e ali na frente tem os chineses vão pegar a bicicleta agora vamos dar uma voltinha de bicicleta a minha bicicletinha aqui a minha bicicletinha aqui tava um ano parada a outra câmera tá aqui ó minha câmera caiu no chão a gopro 5 caiu no chão agora me deu uma dor no coração galera vocês nem imaginam olha só ó cadê ó fudeu aqui do lado aqui ó arranhou a frente meu puta merda vamos aí vou colocar no bolso aqui a câmera e vamos dar uma voltinha na rua aqui pra vocês terem a sensação de estarem aqui é no sakura tá o sakura é essa flor de cerejeira essa flor de cerejeira aqui e diz a lenda que se você fazer uma refeição debaixo da folha da árvore de sakura você vai ter sorte o ano inteiro e se cair as pétalas na cabeça você tem que deixar as pétalas na cabeça pra falar que você está com sorte tá por isso que é japonizada gosta de comer debaixo das árvores olha o tal de pétalas caída lá embaixo lá tá aqui embaixo também tem tem várias por isso que o pessoal sempre tá comendo é fazendo o seu piquenique debaixo dessas árvores aqui pra ter sorte o ano inteiro tá ao Fausto Kondo que vamos ver o que o Fausto comentou aqui primeira vez que ele comenta eu acho vamos ver é salve Marcelo mostra as praias que tem onda mostra mostra o surf no Japão brother pra mostrar praia vou ter que ir lá pro lado do lado de Toyohashi lá onde que o pessoal faz mais é surf tá é nessa região aqui o mar aqui é mais calmo e a onda são pequenas lá no lado lá pro lado de Toyohashi lá x walk lá o mar nervosão tem as ondas estourando e tudo mais só a galera fera mesmo que entra lá pra tirar uma onda é nas ondas beleza porque lá desse lado aqui de Nagoya aqui ó o mar aqui as ondas são pequenas tá mas sempre tem uma galerinha vai levar uma prancha de serpo falar que é surfista mas na verdade só tirando uma onda de surfista porque não tem onda aquelas ondas assim boa não dá nem pra pegar jacarezinho porque as ondas são pequenas tá nessa 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 área aqui de Nagoya e vamos lá galera eu já vim por aqui vamos passar por aqui tá vou virar a câmera aqui e tá quatro minutos de live vou fazer essa live aqui rapidinha senão vai acabar a bateria do meu celuloso aqui tá Marcelão quanto tempo você não vai beijo bastante tempo bastante tempo eu fui duas vezes o cara na frente do carro aqui eu vi ó o japonês catando o cocô do cachorro lá vocês estão vendo quem tem cachorro tem que cuidar para deixar tudo limpinho e tal e vamos aí é isso daí brother chega pode vir que vai chegar na época boa na época do calor tá daqui pra frente vai esquentar bastante e a tendência aqui é esquentar o cara que trabalha comigo e aí tudo bem e vamos aí então mostrando aí o pessoal já até reconhece o Marcelão e a nós na live olha lá o pessoal tá fazendo a limpeza e tudo mais o cemitério aí o cemitério aí então diz a lenda que não pode tirar foto não pode tirar foto nem filmar perto dos cemitérios que vai atrapalhar o sono dos mortos isso que eu ouvi falar entendeu mas é isso daí galera já vai clicando no like já vai dando uma moral aí para o Marcelão tá que a gente estamos aqui ó se esforçando mostrando as melhores imagens para vocês e a nós mostrar aqui ó mostrar aqui ó vamos passar aqui de frente dessa pontezinha aqui e tal vou virar a câmera aqui para vocês ó vou saber tirar foto e tudo mais vamos aí galera ó cada lanterninha dessa daqui cada lanterninha dessa daqui tem umas mensagens e tá falando algum mensagem dos patrocinadores enfim mensagem de de paz e essas coisas tá falando no Yakura Matsuri Sakura Matsuri ontem eu vim para cá mas me deu uma preguiça que eu tive que lavar a louça ontem depois da live lavei a louça dobrei a roupa fiz comida ontem foi correria lá em casa lá foi correria porque aqui no Japão aqui a gente tem que ajudar a mulher entendeu a mulher também trabalha trabalha igual eu e ela tava dormindo a noite tava cansadona e sobrou todo o serviço de casa para o Marcelão e o Marcelão teve que arrepiar dar comida para as crianças enfim quem é casado sabe não pode largar tudo nas costas da mulher não não é verdade galera e tá saindo solzinho ó vou dar um zoom ali ó a galera a Solange aí tá tá comentando muito lindo muito obrigado pelo seu comentário e pela sua audiência o 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 que eu sempre gosto de falar pra galera e recomendo foi Kasugai tá Kasugai foi uma das melhores cidades que eu já morei aqui tanto por causa da receptividade dos japoneses enfim eu achei os japoneses lá de Kasugai mais é receptivo a estrangeiros sempre é bonzinhos e aqui no Japão fala Yasashi né são pessoas boas e tal achei muito bom ter morado lá em Kasugai deixa eu ver o comentário aqui do outro jovem aí como que é viver no Japão viver no Japão aqui é todo dia que é você tá aprendendo mais você fica surpreendido é com a educação dos japoneses com bem estar de vida é fora só fora a segurança bem estar e é bom morar aqui no Japão tá é pra quem tá chegando agora e de repente pode ter um pouco de saudade do Brasil tem gente que não se acostuma com a comida é tem gente que não se acostuma com os hábitos é fica quebrando as regras e aqui no Japão são muitas regras e isso que causa conflito entre os brasileiros e os japoneses tá são muitas regras os brasileiros alguns brasileiros não entendem que existem regras e regras tem que ser cumpridas principalmente aqui no Japão e isso ocasiona é é como é que se fala atrito cultural tá porque japonês o brasileiro fala pô eu tô aqui tô pagando meus impostos que esse japonês filha da puta tá mexendo no saco mas ele não sabe que tem uma regra enfim e eu consegui me adaptar muito bem ao Japão graças a Deus já só é praticamente é um nativo aqui no Japão faz mais de dez anos que eu moro aqui no Japão gosto muito de morar aqui no Japão é gosto da comida eu gosto da cultura é só não gosto de trabalhar de trabalhar eu não gosto bicho marinho não gosto de trabalhar trabalhar é foda você sabe muito bem disso que é ruim de trabalhar é ruim trabalhar mas é sempre com alegria e disposição entendeu a gente vai sempre quebrou na barreira é o dia após dia e assim a gente vai vivendo no Japão tá bom espero ter matado sua pergunta e vamos dar mais uma voltinha aqui são 11 minutos de live já e daqui um pouco eu já vou finalizar com 15 15 20 minutos de live para mim dar continuidade a fazer o vídeo para o canal senão não vai sair vídeo para o canal beleza acabamos de encontrar dois brasileiros passando pela gente o rapaz trabalha comigo na verdade eu trabalho com ele de vez em quando eu vou tampar buraco alguém falta lá da sessão dele eu vou lá é na sessão dele e antes de eu ir para o Japão eu fazia o que só estudava ficava na cola da minha mãe na cola do meu pai é ficava enfim ficava uma vida é sem nenhuma sem nenhuma perspectiva é acho que o Japão me salvou eu acho acho que na verdade o Japão me salvou porque no Brasil eu só estudava tinha minha motinha tá tinha minha namoradinha aí que ficou para trás hoje em dia tá horrorosa feia e eu vim para o Japão e o Japão me salvou porque eu tava no Brasil tava na veia do meu pai da minha mãe e tal enfim uma vida é sem futuro eu vim aqui para o Japão comecei a trabalhar ver qual é que é da vida ver responsabilidade hoje eu tenho dois filhos tem uma mulher que me ama e é isso eu acho que eu devo tudo ao Japão tá e adeus principalmente adeus que tá sempre é comigo em todos os lugares que eu vou deixa eu ver a pergunta do brother aqui eu cliquei e virou a câmera tá vamos ver tem que clicar na tela tô no celuloso aqui vamos ver vamos ver e cacete aqui olha lá tem algum plano específico para o futuro Marcelão você gostaria de ter algum outro tipo de trabalho ou talvez morar 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 o caramba virou aqui passou muito rápido ou morar em outra cidade ó meu plano agora para o futuro é infelizmente eu vou ter que voltar para o Brasil meus filhos estão crescendo a minha mulher ela não pensa assim é do mesmo modo que eu ela tá começando a pensar agora então e vai vai vendo e é isso galera olha lá a brasileira passando aí conversando e eu vou para o Brasil mas se der tudo errado é meus planos de ir embora para o Brasil ano que vem vou comprar uma casa aqui no Japão tá já tô com já tô com essa ideia florescendo na minha cabeça tem 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 japonês é difícil demais entendeu ainda mais quando os japoneses também nervoso assim também é é conversando muito rápido tem muitas palavras que eu não entendo entendeu muitas mesmas é por causa de dependendo da região tá se for os japoneses lá de oussaka conversar comigo eu vou entender eu falei pouquíssimo tá porque os japoneses de oussaka eles eles abreviam muito as palavras tem palavras que não é usada aqui por lado de Nagoya por lado de artiken e também os japoneses lá de de Okinawa também fala um pouco diferente do japonês daqui de artiken daqui de Nagoya tá é é igual no Brasil mas no Brasil é tem é é já tá é o pessoal já está acostumado com o sotaque nordestino mesmo a mesma coisa pessoal do Rio de Janeiro é existe um sotaque e pronúncias entendeu é igualmente aqui no Japão e é isso daí galera já vai dando um like aí para dar uma moral para o Marcelão e vai passando mais um estrangeiro ali tem bastante estrangeiro que mora aqui nessa região eu trabalho de empreiteira ainda eu tava trabalhando de xain quando vim para o Japão a primeira vez mas eu não curti muito trabalhar de xain tá me arrependo até hoje ter saído por causa que xain tem bônus tem um caralho 4 e de empreiteira não tem tá e vamos a gente passando a menina passou de bicicleta ele tá mostrando cofroso deixa eu dar um zoom aí caralho passou a menina passou de bicicleta mostrando cofroso a menina passou de bicicleta mostrando cofroso cara ai 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 vamos ai vamos ai deixa eu clicar para não escrever os comentários porque tem que clicar na tela aqui trabalhar de xain para quem não sabe trabalhar de xain é quem trabalha diretamente sem depender da empreiteira já teve aviso de bateria fraca aqui galera Marcelo para casal com filho tá fácil arrumar trabalho isso vai depender da sua entrevista tá porque a entrevista os caras vão perguntar para você e para sua esposa se tem alguém que vai cuidar do seu filho tá se você falar que não tem e tal vai ficar meio complicado se tem sempre que falar que tem um amigo que vai por exemplo se vai trabalhar de aqui e o filho vai ficar em casa você tem que falar que tem algum amigo que vai tomar conta do seu filho e eles vão perguntar do horário se vai poder fazer hora extra ou não tá se você falar que não vai poder fazer hora extra eles nem vão te contratar a sua mulher no caso muito obrigado Cleonildo muito obrigado de coração seja bem vindo ao canal Marcelo Japão toma ai sempre fazendo as lives daqui um pouco eu vou fazer outra live em casa só vou terminar essa live rapidinho que eu vim aqui mostrar o Sakura para a galera Enfim é que eu não mostrei Ah se sua filha não sabe Nihongo tem escolas pelo menos aqui na cidade de Decomaco e Okura que dá assistência de adaptação para as crianças tá e tem escola brasileira também que fica lá em Minocamo tá meu filho vai para a escola brasileira todo dia de manhã cedo e se você não quiser gastar dinheiro e vai querer economizar coloca na escola japonesa que tem professores que falam português e a criança tem um período de adaptação de 3 a 4 meses tá vai depender da criança tá e tem criança brasileira também as crianças se adaptam rapidamente tá os meus filhos estão em escola brasileira por causa mais da minha mulher que ela sempre é sempre tá no comando das coisas e ela preferiu deixar a escola brasileira e é isso galera já vou finalizando a live meu muito obrigado obrigado de coração daqui um pouquinho vou fazer outra live lá em casa e quem tiver mais dúvida vai vai preparando as dúvidas aí que o Marcelão vai matar dúvidas de todo mundo lá na live lá na minha casa daqui umas meia hora 40 minutos no máximo beleza galera e a nossa deixa eu mostrar mais bom cima mais um pouquinho até acabar a bateria ó e tem mais um brasileiro ali e tal ai 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 caramba quase caiu o celular segurei pelo fio é isso daí galera forte abraço aí pra vocês um abraço do Marcelo Japão beleza galera é isso aí 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 A CIDADE NO BRASIL